If you get to hear me now If you get to hear me now Ah, buda, meu Deus Começa como? Aruê! Ué, só aí em cima do bagulho, você não viu lá no meu canal não, esse x1 não, cara? Eu acho que eu vivo, não eu vi não Eu vivo, não eu vivo Eu vivo Mas vai rolar o J9K, vai? Bora Eu da vida Ei, Kirito, paga a minha sua beleza Ele não vai nisso não, Triggs, é do outro A outra? Ah, os dois trocou ao mesmo tempo, é muito burro Mas na lá, de novo Vem cá Um jogando no outro Frank, vai tomar Ah É só Hs, cara Vai sim Meu Deus não, Frank Sobe Frank É pra subir Cadê meu filho? Lógico que é pra subir a trocação, meu filho Maria Você perdeu Eu sou verde Eu vou te dar no peito, eu não acerto no HF, de jeito nenhum Eu vou te dar no peito Eu vou te dar no peito, eu vou te dar no peito Eu não consigo acertar o HF Ah, vou tentar Ai Oxi, tem duas aqui viado Tem duas M60 E aí E aí H1, você não tem emoção, vento De raza Você não tem emoção, é melhor nós invadirmos, palco Vai Achei que eles vai ter M80 I Sunday Poderрос Não, não ocorramos Queito suspencer Não! Não! Primeiro H da partida Nossa, viado Primeiro H da partida 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 Primeiro H da partida